O uso campeão especial urbano individual, esse é o nome, é o nome correto. Para requisitar o uso campeão especial urbano individual, é necessário que o possuidor cumpra o prazo de prescrição aquisitiva que é de 5 anos. Sendo o possuidor da propriedade urbana, de até 250 m², por esse tempo, de forma mansa, pacífica e contínua, e além disso, assim como dito acima, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel urbano rural e também deve ter a moradia estabelecida naquele local. Então, são requisitos desse uso campeão. Cada uso campeão tem o seu requisito próprio, desse uso campeão é esse. Obrigado. Obrigado.